Olha só, pessoal, esse vídeo aqui é destinado diretamente, mano, pra ajudar o Nilson e o Zéias Papinho, ou o famoso vovô do slime. Eu acho que todo mundo conhece ele, né, pessoal? Lá em 2019, ele viralizou muito mesmo por conta de fazer um slime. Ele dizia que era o sonho dele realmente fazer um slime bonitinho, cara, e ele fez, ele ficou muito feliz. As pessoas gostaram tanto daquilo que o vídeo dele foi até mesmo parar no rewind, pessoal, do YouTube, e aquilo foi muito incrível. Mas a situação dele, pessoal, agora, anos depois, eu diria que não tá muito legal não, sabe? Ele parece estar bem pra baixo, mano, eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele realmente transparecendo isso no canal dele, de uma forma mais explícita. Acontece que ele não tá muito bem na saúde, ele tá precisando tomar muitos remédios, cara, e ir no médico, sabe, pra piorar ainda, gente. O canal dele não tá rendendo nada, mano, ou seja, tá bem complicado e o meu objetivo com esse vídeo aqui é realmente tentar ajudar o máximo, cara, e trazer mais visibilidade pra esse caso. Muito obrigado, Nilson, tá, gente? Tchau, gente. Fica com Deus, claro. Que Deus proteja todos nós. Antes da gente se adentrar nesse vídeo, pessoal, eu vou passar o famoso patrocinador. Mas isso também vai ser bem importante pra história, mano, vocês vão entender. 50 mil reais, eu acho que todo mundo quer isso, né? Eu gostaria absurdamente, mas esse valor aí, pessoal, é o que a Binobo disponibiliza na conta demo no site deles. Pra te treinar e fazer depois com teu dinheiro de verdade na conta real. Se vocês não conhecem ainda, pessoal, a Binobo é uma plataforma de negociação online baseada em análise de gráficos. Entretanto, só pra maiores de 18 anos, tá bom? É realmente muito legal pra quem quer conseguir uma renda extra e a renda é bem emocionante, sabe? Eu vou mostrar pra vocês como funciona. Eu tô aqui na minha conta real e, basicamente, assim, eu tenho que tentar prever o que vai acontecer com o gráfico. Se ele vai subir ou vai descer, sabe? Depois de um tempinho estudando, pessoal, tem vários estudos que tu pode fazer. Realmente pensar, cara, eu acho que ele vai pra cima aqui. E eu espero tá certo, né? Porque se eu não tiver, basicamente, eu vou perder o meu dinheiro. Eu boto o valor nessa aba aqui e agora, basicamente, é só esperar o resultado. Que, mano, olha só, é claro, pessoal, deu certo. Primeiro, treina bastante no modo demo lá com 50 mil reais, pessoal, porque é aquele negócio, né? É o teu dinheiro, cara, tu tem risco de perder, então vai com calma. E as opções de depósito vão no PicPay. Piques até mesmo o boleto e todos esses outros aqui. Os saques são 24 barra 7 e também o suporte deles funciona a qualquer momento. E a maravilha, mano, olha que legal. É que quando tu for fazer no primeiro depósito, que o mínimo é 40 reais, usando meu código, literalmente, tu vai multiplicar esse valor aí, gente. Botando 40 já vira 80. Botando 80 já vira... Quanto que é? 80 vezes 2, mano, sei lá. Sempre vai multiplicar até mil reais. Link da Binoma no comentário fixado e também na descrição. Tamo junto, gurizada, e bora continuar o vídeo. O Nilson postou esse vídeo aqui chamado Meus inscritos estão caindo. No começo do vídeo eu já senti ele bastante triste, sabe? Ele disse que era pra ser um vídeo, assim, mais sério, cara. Desabafar com o público dele. No começo ele falou que em janeiro ele tava com o número de inscritos. Mas como o título já sugere, né? Infelizmente ele tá perdendo inscritos. Em relação a isso, cara, eu já vou falar que é uma coisa muito normal, sabe? Seja pro Nilson ou pra qualquer outro youtuber, a gente não pode muito se preocupar em relação a isso. Tipo, em relação a inscritos sumindo. É realmente muito frustrante, cara, tu ver que tu perde alguns inscritos. Mas eu até já tinha feito um vídeo em relação a isso, sabe? Há mais de um ano atrás, inclusive. Falando que eu tinha perdido mais de 100 mil inscritos no meu canal, mano. É claro que não foi da noite pro dia, tipo assim, pô, mano, sumiu 100 mil inscritos, tá ligado? Foi aos pouquinhos cada dia alguma coisa. Porque isso realmente acontece no YouTube. O Nilson falou que só nesse ano ele perdeu mais de 50 mil inscritos. E claro, é bastante gente. Entretanto, o canal dele em número de inscritos ali, cara, é realmente muito grande. Ele tem mais de 5 milhões de inscritos. E assim, literalmente, gente, todos os dias, contas aqui no YouTube são planidas, suspensas, sabe? Ou até mesmo excluídas. E isso faz com que todo mundo perca inscrito todos os dias. E como ele tem mais de 5 milhões de inscritos, sabe? Proporcionalmente, o número de perda dele vai ser muito maior. Mesmo sendo algo triste, cara, infelizmente é algo normal também. A gente perde os inscritos, tá ligado? Eu só queria falar sobre isso pra ele não se preocupar tanto, sabe? Mas essa não foi a parte que mais me fez pensar e querer trazer esse vídeo. E sim, é isso aqui. Então, gente, é meio complicado com a minha doença que eu tenho, né? Pagar consulta, exame, remédios. Então, vai quase todo o dinheiro da aposentadoria. Então, gente, é meio complicado, tá? Ele falou que mesmo o canal dele sendo muito grande, cara, infelizmente, ele não ganha nenhum dinheiro com o canal dele atualmente. É bem raro ele conseguir sacar, cara. Depende muito do mês, geralmente ele não consegue. E ainda por cima, mano, aparentemente, ele tá gastando bastante dinheiro com remédios. Ele tá doente e precisando ir no médico, sabe, todos os meses. E isso é bem complicado mesmo. Ele já tinha feito alguns vídeos mostrando e comprando remédios. E naturalmente, cara, quanto mais a gente vai envelhecendo, mais ir no médico a gente precisa, cara, mais a gente gasta com remédio. E muitas vezes, é claro, esses remédios aí podem ser bem caros. Como ele não tá conseguindo ganhar nada financeiramente, assim, com o YouTube mesmo. E praticamente todo o vídeo dele, além dele botar sempre na descrição o pix dele. Ele sempre pede uma doação, assim, sabe? Uma ajuda financeira. E isso me deixa, sinceramente, mano, bem pra baixo. Porque, é sério, o canal dele é enorme. Isso não deveria estar acontecendo, sabe? Todos os vídeos tem bastante comentários. Muitas pessoas assistem mesmo. E isso é uma sacanagem muito grande, cara. Que também o YouTube tá fazendo com os criadores em geral. Mas pode ser que eu tenha uma solução, sabe, cara? Alguma forma de ajudar o Nilson. E vocês também, na verdade, principalmente. Eu espero que com esse meu vídeo aqui, cara, pelo menos a gente consiga ajudar um pouquinho ele, sabe? Sobre essa sacanagem aí, cara, que o YouTube tá fazendo. Faz alguns meses que, basicamente, os YouTubers estão recebendo muito menos. É um fato, sabe? O próprio Nilson também falou sobre isso no vídeo. Que teve, por exemplo, uma porcentagem, gente, se não me engano, 10%. Que a gente começou a receber 10% menos por conta de alguns impostos, mano, e sei lá o quê. E depois ainda, cara, hoje em dia, basicamente, todos os vídeos aqui no YouTube têm anúncios. Mesmo os canais que não são monetizados. Ou seja, o YouTube bota anúncio, cara, em tudo que é canal. Mesmo os YouTubers pequenos não ganhando dinheiro, o cara tem anúncio nos vídeos deles. Isso é realmente bem ruim pros criadores de conteúdo, cara, em vários sentidos. Porque, assim, o YouTube tá botando anúncios em canais que não têm monetização. Isso aí era pra ser uma coisa boa, sabe? Tipo, ah, pelo menos agora tá todo mundo ganhando dinheiro. Até mesmo quem começa. Mas não. Esses canais menores, caras, não são monetizados. E não tão ganhando, mas tá aparecendo anúncio, tá ligado? O que, obviamente, faz os canais maiores, caras, que são monetizados, ganharem muito menos. E o motivo é que os anúncios são limitados. Se aparece anúncio no canal do Zezinho 1, que é um canal desmonetizado, cara, e ele não vai ganhar dinheiro. No canal do Zezinho 2, que é monetizado, mano, e era pra ele ganhar, vai aparecer menos anúncio. Então, desse jeito, só o YouTube tá ganhando, cara, e todos os YouTubers perdem, basicamente. O Nilson não tá conseguindo ganhar dinheiro com o YouTube, cara, porque a monetização tá realmente muito baixa. Ele não consegue sacar o limite mínimo. Todo mundo sabe que os vídeos dele, assim, são bem caseiros, sabe? Algum vídeo ele tá tendo uma lista ali de inscritos, cara, e em outro momento ele tá só tomando café, só fazendo algum almoço. Não é algo profissional, algo super editado com roteiro? Não é, cara, realmente um vídeo pensado em ter visualizações como geralmente os vídeos são no YouTube hoje em dia? É só ele, mano, sendo ele, sabe? Que é bem único, cara, bem legal, mas que também, claro, faz ele ter, infelizmente, um público menor. Mas isso aí não significa, cara, que não era pra ele tá se sustentando com o canal dele. Até porque, de qualquer forma, ele continua tendo muito, muito alcance. Tem algumas coisas que ele poderia tá fazendo que eu acho que, infelizmente, mano, ele não sabe, sabe o que poderia tá fazendo. Que sim, iria ajudar muito ele mesmo a se sustentar com a internet. Por exemplo, o cara vídeo curto de 1 a 5 minutos ali, geralmente eles aparecem menos anúncios porque o vídeo é curto. Vídeos com 8 minutos pra cima os YouTubers ganham mais. E também tem a coisa, mano, que é essencial, que realmente é muito importante, que na verdade a gente tem que focar nisso. Que tem empresas, cara, que realmente estão dispostas, assim, a patrocinar canais. Como, por exemplo, a patrocinadora desse vídeo aqui, cara, que eu citei no começo lá. Eu sei que pode ser bem chato, às vezes, sabe, mano, ver um anúncio, cara, se já tem anúncio no YouTube. Mas, realmente, mano, quem é YouTuber sabe que, nesse momento, cara, a gente realmente precisa de anúncios assim de terceiros. Empresas que patrocinam o teu canal, sabe? Só que, é claro, o canal do Nilson são crianças que assistem. E eu falo criança mesmo, sabe, tipo, na fase da alfabetização. Não poderia ser qualquer anúncio que ele poderia botar no vídeo dele. Mas, significa que, obviamente, cara, ele conseguiria anúncios, assim, pra essa área. Tipo, empresa que vende boneca ou, sei lá, mano, livros pra colorir qualquer coisa relacionado assim. É só um exemplo que eu tô dando. Mas, eu pensei mesmo na possibilidade, cara, do Nilson ter, tipo, um agente, sabe? Alguém que lide com ele, assim, nessa parte do canal. Tipo, o que aconteceu com o Luva de Pedreiro. Tudo bem que teve aquela polêmica, né, cara? Foi muito desastroso. Mas, pensa comigo que, provavelmente, o Luva de Pedreiro, por não entender muito da internet, não teria ido tão longe, cara, realmente sem a ajuda de um profissional. Tu realmente ser instruído por alguém que sabe muito, cara, é muito importante. Nesse momento que ele não tá bem financeiramente, cara, e também de saúde, eu acho que realmente é o momento de ajudar. É claro que pode ser meio difícil ou não, cara, encontrar um agente. Mas, com certeza, é uma possibilidade. Sabe, é um jeito de ajudar a longo prazo, mano. E por que que eu tô falando isso? Porque, assim, as pessoas tão ajudando ele financeiramente agora e é muito bom mesmo. Eu vou deixar o pix dele pra todo mundo que quiser doar, cara, ele tá divulgando em todos os vídeos, como eu falei. E com um real que tu doa, cara, te ajuda muito mesmo, porque a união faz a força. Se mil pessoas doarem um real, já viu, né, mano? É horrores. Eu vou fazer uma doação pra ele também. Mas isso, sabe, é só a curto prazo. As pessoas vão doar, cara, ele vai se recuperar um pouco. Mas, eu tô pensando a longo prazo, realmente, pra ele ficar bem? O Ted, pessoal, que é conhecido do Nilson, eu imagino que o Ted talvez nem saiba como ele tá nessa situação, sabe? Além dele precisar realmente da ajuda ali financeiramente, ele realmente, mano, precisa da ajuda profissional, sabe, em relação ao canal dele. Pra ele saber, mano, que ramo seguir, como conseguir patrocinador e tudo mais. Então, é sério, eu acho que a gente tem que divulgar esse caso, sabe? Pra quem sabe, cara, não sei, chegue algum agente legal. Se o Ted não fica sabendo sobre isso também, cara, não sei, alguma coisa assim. Eu quis gravar esse vídeo sobre o Nilson, porque eu acho que é muito importante mesmo a gente trazer essa visibilidade, cara, sobre esse caso. E tornar isso positivo, sabe? Vamos ajudar o Nilson, pessoal. Tanto toando pra ele, cara, passando no canal. Ou, como eu falei, pensando no futuro mesmo. E com a possibilidade de realmente alguém profissional ajudando ele. Eu espero mesmo que esse meu vídeo sirva de alguma coisa. Eu desejo muitas melhoras pro Nilson. E, bom, esse foi o vídeo. O Pix dele vai tá aí, pessoal, e também o canal dele. E é isso. Tchau.